E o nível de acerto tende a cair. E nesse ponto, sim, eu já fiz experiências comigo mesmo, inclusive com alunos. Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net. E nesse vídeo, eu vou abordar algumas questões que constantemente as pessoas me enviam, alunos, não alunos, referente a determinados hábitos em relação à radiestesia. Então, muita gente me pergunta, por exemplo, se para ser radiestesista a pessoa pode comer carne ou não, se existe algum tipo de alimentação específica. Então, se radiestesista pode ou não consumir álcool, se pode ser tabagista ou não pode. Qual o impacto de cada uma dessas coisas na radiestesia. Então, eu vou falar aqui um pouco da minha experiência pessoal, ok? Sobre cada um desses temas. Vamos começar com a alimentação, até porque é o que mais me perguntam, né? Sobre essa questão, se existe uma alimentação específica para o radiestesista. O radiestesista pode comer carne? Bom, essa é meio complicada no sentido de não ter uma resposta, talvez, definitiva. Mas o que eu posso dizer, em mais de 30 anos de experiência, que eu acompanho diversos grupos pessoalmente, à distância, acompanho pessoas por mais de uma década, as mesmas pessoas, em condições diferentes, eu nunca, absolutamente nunca, observei nenhuma diferença entre alunos vegetarianos ou não vegetarianos. E já deixando bem claro, ok? Eu não estou aqui dizendo que A é melhor que B ou B é melhor que A. Não se trata disso. Não se trata de nenhum julgamento, ok? Além daquilo que está relacionado mesmo à radiestesia. Na prática, eu já tive alunos vegetarianos, não vegetarianos, alunos que seguiam determinadas regras alimentícias. Mas em termos de qualidade de pesquisa radiestésica, assertividade, sensibilidade, percepção radiestésica, eu nunca vi nenhuma diferença qualitativa nem quantitativa, ok? Nunca tive um aluno, por exemplo, vegetariano que se sobressaísse mais do que outros alunos carnívoros, ok? Nunca tive também um aluno carnívoro que se sobressaísse muito mais do que outros alunos vegetarianos. Eu sempre tive bons alunos, alunos muito sensíveis de um lado ou de outro, ok? Sem problema nenhum. Então, eu entendo a partir disso e depois de muito tempo de experiência, que o fator alimentação, ele no mínimo, ele não é preponderante para o desenvolvimento do radiestesista. A recomendação que nós temos na escola, nesse sentido, é a pessoa não operar, por exemplo, com o estômago muito cheio, depois de uma refeição muito pesada, principalmente quem está no começo do treinamento, ok? Justamente para facilitar o processo. Mas eu nunca vi realmente muita diferença, assim, nessa questão de alimentação. A questão do álcool, ela já tem um pouquinho mais aí de... Algumas nuances, por assim dizer, tá? O radiestesista pode consumir álcool? Pode, normalmente. Eu tenho alunos aí que são abstênios, tem alunos que consomem álcool, que tomam sua cerveja, tomam seu vinho. Eu, por exemplo, adoro vinho, ok? Eu gosto de um whisky de vez em quando, gosto de cerveja, tá? E também nunca vi diferença no consumo do álcool. Porém, operar alcoolizado já é outra coisa, né? Obviamente não é recomendado e o nível de acerto, ele tende a cair. E nesse ponto, sim, eu já fiz experiências comigo mesmo, inclusive, com alunos, ok? Nós já fizemos algumas reuniões sociais com alunos e nós fizemos alguns testes algumas vezes. E nós percebemos que muitos alunos, quando você pega, por exemplo, um, dois dedos de vinho e o aluno consome, não raro, o resultado, ele até melhora num primeiro momento, ok? Muitas vezes a pessoa dá uma relaxada e aquilo dá uma melhorada no resultado. E aí você dá mais um dedo, dois dedos de vinho e acabou. Aí o resultado piora, ele despenca, ok? Então existe a influência do álcool de forma imediata. Mas se você consome sua cerveja normalmente aí fora do período de atividade radiestésica, não tem problema. E, sim, eu já contei essa história e já teve gente que falou assim Ah, então seria legal operar, tomar dois dedos de vinho antes. Não, não significa nada disso, tá? Na verdade, você tem que aprender a operar a radiestesia através do seu treinamento mesmo e não através de artifícios externos. Vai por mim que é muito melhor. E o terceiro ponto é a questão do tabagismo. A pessoa que utiliza radiestesia, ele pode fumar? Fumar atrapalha na sensibilidade radiestésica? Já vi muita gente dizer que sim, já vi muita gente dizer que não. Mais uma vez, na prática eu nunca vi diferença alguma, pra ser sincero. Eu conheci excelentes radiestesistas fumantes e não fumantes. Eu fumei muitos anos da minha vida, depois eu deixei de fumar, fiquei três anos sem fumar, depois voltei, depois parei dois, três anos, depois voltei. E olha, pra ser sincero, nesses períodos eu nunca vi diferença nenhuma de resultado. É incrível, eu sempre achava que eu ia ver. Nunca vi. Até que finalmente eu consegui parar de fumar mesmo de vez, certo? E não vejo também diferença hoje nos resultados para os resultados que eu tinha anteriormente. Obviamente, meu caso pessoal, individual, ele não significa lá grande coisa. Pode ser que um montante de pessoas seja diferente. Mas os casos que eu observei até hoje, como eu disse, eu nunca vi diferença. Eu sempre conheci radiestesistas excelentes que fumavam, radiestesistas excelentes que não fumavam, ok? Então, como nós podemos ver, esses três aspectos, eles não, em princípio, eles não denotam que uma pessoa vai ser melhor radiestesista ou pior radiestesista. Salvo o consumo de álcool ali imediatamente antes de operar, ok? A pessoa operar um pêndulo alcoolizado, aí sim, a margem de erro aumenta muito, ok? Muitas vezes invalida mesmo totalmente a operação, ok? Fora isso, tem outros aspectos que algumas pessoas me perguntam, com a questão, por exemplo, ah, comer doce, chocolate, também nunca vi diferença alguma, ok? Já chegaram a me perguntar também se a questão de sexualidade, certo? Ah, se a pessoa depois que ela pratica o ato sexual tem alguma diferença, não tem? Nunca observei diferença alguma, ok? É claro também, meus alunos não chegam para mim toda hora e falam assim, ah, acabei de ter uma relação sexual e operei e tudo mais. Mas os poucos casos que realmente eu vi, nunca vi também diferença alguma, ok? Nunca vi diferença entre alunos que tinham uma vida mais intensa, menos intensa, simplesmente não parece afetar de forma alguma, tá? Então, o que eu fui percebendo com o passar do tempo? A radiestesia, ela está muito mais relacionada ao nosso treinamento, ao desenvolvimento da nossa percepção e à prática constante, ok? Nesse sentido, ela é como tocar um instrumento, por exemplo, que aliás é um exemplo que eu uso muito, minha esposa fica até brava comigo, mas é meio como tocar um instrumento, né? Não é porque você come carne ou deixa de comer carne que necessariamente você vai tocar melhor, ok? Não é porque você toma uma cerveja de vez em quando que isso vai afetar, né? Mas você também, se começar a tomar e tocar, talvez você perceba a diferença, ok? A radiestesia, ela depende muito desse treinamento, esse desenvolvimento da sensibilidade e da percepção, além de uma técnica apurada e acertada. Essas são coisas realmente importantes. Outros aspectos, como alimentação e uma série de hábitos, eles não parecem realmente ter um efeito preponderante sobre a qualidade do radiestesista, ok? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero ter respondido a pergunta, não só da minha aluna que fez essa semana, essa pergunta dos outros alunos, mas também a sua dúvida, ok? A dúvida de você que chegou até o nosso vídeo. Então, até o próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Aproveita, se inscreve aí no nosso canal, que você estará nos ajudando a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.